Reclamem! Reclamem! Vão na Uber, eu sei que você deve estar passando por isso, porque tem duas semanas que ela tá aqui e tem duas semanas que a gente sofre tentando montar um Uber pra ir pra nossa senhora do O e a gente não consegue. Já chegou o motorista aqui na porta do Privé e voltou. Quando viu que a gente ia pro O, deu um ré e disse eu não levo. Isso é um absurdo, gente. Reclamem! Vão na Uber, no aplicativo e metam o pau, comprometam o motorista, exponham a placa do carro. Eu só não vou expor o de ontem, porque a minha amiga não quer que eu exponha, mas é esse... E se você é motorista da Uber que tá me assistindo e faz acepção de passageiros e lugar e escolhe corrida, você é o filho da puta, viu? Por último, porém, não menos importante, se isso acontecer comigo, o bambu vai gemer, porque eu vou expor placa, eu vou expor foto do motorista, eu vou expor nome, eu vou expor o escambau. A gente tá pagando, a gente tem que ser, tem que receber o serviço em prol do que a gente tá pagando e vocês estão trabalhando pra servir a gente dentro do aplicativo, tá? Seu filho da puta.